Evangelho de João, capítulo 1, verso 1 a 3, e depois, como eu disse, nós vamos ler o verso 14. O texto sagrado diz assim, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Olhe comigo agora para o verso 14. E o verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos sua glória, glória como do unigênito do Pai. Você pode repetir comigo essa frase? Diga, e o verbo se fez carne, e habitou entre nós. Agora aumenta só uns 29% o volume da sua voz, vamos só mais uma vez. E o verbo se fez carne, e habitou entre nós. Eu me lembro alguns anos atrás, meu pastor me fez uma pergunta, ele diz, Luciano, em algum lugar da Bíblia exige que você celebre uma festa de aniversário? Eu falei, não, tenho certeza que não. Ele falou, mas por que você comemora o aniversário da sua família, da sua esposa, dos seus filhos? Eu falei, porque a Bíblia não me proíbe. Que é o argumento que a gente usa aqui quando tem aniversário de igreja. Outro dia alguém falou, onde é que está na Bíblia que tem que comemorar aniversário de igreja? Eu falei, onde está que não pode? Ele olhou para mim e falou, pensa a mesma coisa em relação ao Natal. Ele diz, esse tipo de conversa que nós temos dá pano para manga. Mas ele diz, eu quero que você saiba que qualquer assunto que você quiser conversar e discutir, nós sempre vamos fazer isso assim, com aquele coração, com aquele espírito amoroso, mas como disse Kelly, ela falou, eu nunca vi alguém te silenciar, como o pastor Abe fez nesse assunto, chamando a atenção para como nós podemos explorar uma oportunidade de anunciar o Evangelho. Mas quando muitas vezes nem nós vivemos a consciência do que é celebrar, não numa data específica do ano, eu creio que o cristão tem que ser grato a Deus todos os dias, porque o verbo se fez carne. Agora, a única razão de explorar uma data que é incerta, é para pessoas que não fazem a menor ideia nem de como isso aconteceu, se tem que ser celebrado ou não, mas o pior, eles não fazem ideia do motivo. Nós precisamos, de fato, compreender a razão pela qual Deus se fez homem, a razão pela qual Ele habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E não apenas viver essa consciência no sentido de desfrutar a obra da salvação que Ele veio proporcionar, mas conseguir comunicar isso. Então, me permita falar um pouquinho sobre o que pode parecer, às vezes, teologia demais. Isso aqui, eu diria que caberia bem como uma aula de cristologia, da doutrina de Cristo. Eu quero falar um pouco a respeito do mistério da encarnação de Nosso Senhor. Há algo poderoso por trás da encarnação de Cristo e eu acredito que nossa mente ainda não consegue compreender. Por exemplo, o apóstolo João diz, em 1ª de João, no capítulo 4, que um espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Ele diz, provai os espíritos, coloque eles à prova, testa a procedência e diz, qualquer espírito que não confessa que Jesus veio em carne não procede de Deus. A pergunta a ser feita é, por que um espírito maligno não consegue admitir ou não quer admitir a encarnação de Cristo? Porque algo tão extraordinário nessa obra da redenção, há uma vitória tão esmagadora produzida sobre o reino das trevas, que essa é uma verdade que eles vão tentar ofuscar e anular. Alguém disse que muitas vezes uma forma de percebermos o quanto alguma coisa é importante para Deus é dar atenção ao quanto o reino das trevas luta contra aquilo. Nenhum de nós teria dificuldade de entender que a família é importante aos olhos de Deus quando a gente olha como esse sistema mundano ataca os valores familiares. Nenhum de nós teria dificuldade de entender que pureza sexual é o importante para Deus, não só pelo que a Bíblia ensina, mas por quanto essa estrutura e esse sistema corrompido do mundo ataca elementos como esse. Agora, você já percebeu que na maioria das seitas, Jesus é apresentado como um espírito iluminado, mas não como Deus encarnado. Essa verdade é algo que precisa produzir impacto no nosso coração. reconhecer que Deus se fez carne, habitou entre nós, que Jesus viveu 100% como Deus, mas 100% como homem, é algo fundamental na nossa fé. Não é assunto periférico, não é assunto secundário, faz parte do cerne da obra da redenção. Então, eu quero pegar esse texto de João e chamar sua atenção para algumas coisas. A primeira verdade é a pré-existência de Cristo. Cristo não tem começo quando um corpo lhe foi formado, como diz Hebreus 10, 5, citando uma profecia do Velho Testamento. A Bíblia diz, aqui no versículo 1 do Evangelho de João, no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Agora ele vai falar, todas as coisas foram feitas por ele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Até o princípio, foi ele que fez. Ele antecede não apenas o tempo em que viveu e um corpo aqui na Terra. Ele antecede o princípio, ele antecede o início de todas as coisas. A pré-existência de Deus e a forma como Cristo é apresentado como Deus. Quando João começa falando a respeito do verbo, o verbo se fez cair, ele habitou entre nós, uma referência clara ao Senhor Jesus. Ele aponta, em primeiro lugar, não só para o reconhecimento da divindade, mas por conta da divindade, ele destaca essa sua pré-existência. E ela é enfatizada na criação. Aliás, o resto da Bíblia afirma isso. Em Colossenses 1, 16 e 17, Paulo diz, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, que é principados, que é potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é antes de todas as coisas. Essa pré-existência que o coloca como criador é algo essencial. Em Hebreus, no capítulo 1, nos versos 1 e 2, a Bíblia diz, antigamente Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Mas nesses últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e pelo qual fez também o universo. Cristo é apresentado não apenas como o Salvador, mas o Criador que se fez homem para gerar salvação às suas criaturas. Quando Jesus fala a respeito de Abraão em João 8, 58, nós estamos falando do patriarca que deu início a toda a linhagem. Jesus faz a seguinte declaração, em verdade, em verdade, lhes digo que antes que Abraão existisse, eu sou. João Batista, quando aponta para Jesus e diz, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele diz, ele já existia antes de mim. Sabe o que é curioso? É que Jesus nasceu seis meses depois de João Batista. Quando Maria recebe a notícia, a anunciação feita pelo anjo Gabriel e ela vai para a casa de Isabel, a Bíblia diz que Isabel já estava grávida há seis meses, então João Batista nasceu na frente, mas ele aponta o dedo e diz, ele existia antes de mim, porque ele estava falando do quê? Da sua pré-existência. Agora, o mistério da encarnação é que esse Deus pré-existente, o que deu início a tudo. Em Filipenses 2, a partir do verso 5, a Bíblia diz, tem de em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual subsistindo na forma de Deus, não teve o ser igual a Deus, algo ao qual deveria se aferrar, se prender, mas esvaziou-se a si mesmo, assumiu a forma humana e como homem foi obediente até a morte e morte de cruz. Esse esvaziamento é um mistério, porque ele não perde sua essência nem a sua identidade, mas ele abre mão de atributos que são exclusivos de Deus. Por exemplo, a onipresença. A capacidade de Deus estar presente em todos os lugares. Cristo não usou isso. Ele estava limitado a um corpo, ele ia a uma cidade cada vez pregando o Evangelho. Ele também não usou a onisciência, a capacidade de conhecer todas as coisas que só Deus tem. Um atributo exclusivo de Deus. A Bíblia diz que ele cresceu em sabedoria e conhecimento diante de Deus e dos homens. A Bíblia mostra também que ele não usou a onipotência. Outro atributo exclusivo de Deus, capacidade de ter todo o poder. Atos 10, 38 diz como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo em poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Não diz porque ele era Deus, diz porque Deus era com ele. Em essência, identidade, não deixou de ser. Mas o que Jesus fez aqui na Terra, seu ministério, foi como homem ungido pelo Espírito Santo. É aí que faz sentido as palavras de Jesus em João 14. Quem crê em mim fará as obras que eu faço, e até mesmo maiores, porque eu vou para o Pai. Se o que ele fez foi como Deus, nós jamais poderíamos fazer o que ele fez, o que dizer coisas maiores. Então, esse mistério de alguém que, em identidade, permanece 100% Deus, mas assume plena humanidade, é algo que, como eu disse antes, vou repetir, é o cerne do Evangelho. Depois de destacar, em primeiro lugar, a pré-existência de Cristo, a segunda coisa, quando falamos da sua encarnação, que precisa ser igualmente entendida, é a concepção sobrenatural. Então, nós temos o relato no Evangelho de Mateus, no capítulo 1, de como um anjo explica a versão da história para José. Mas no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, nós temos a notificação feita por meio de um anjo para a própria Maria. E a palavra trazida da parte do Senhor é, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Então, há uma declaração que, para nós, é uma chave. E o ente santo, que em ti há de nascer, será chamado Filho de Deus. Nós precisamos entender a razão da concepção sobrenatural. O nascimento virginal de Jesus já havia sido profetizado mais de 700 anos antes, por Isaías. Isaías, no capítulo 7, no versículo 14, a Bíblia diz, portanto, o Senhor mesmo lhes dará um sinal, eis que a virgem conceberá, e dará a luz a um filho, e lhe chamará Emmanuel. Gente, você consegue imaginar o nó na cabeça de quem ouvia essa palavra profética? Como a virgem, no estado de virgindade, poderia conceber? Se a maneira como o próprio Criador determinou a reprodução exigisse uma relação para que o sêmen, a semente, fosse depositada nela. O que estava sendo anunciado séculos e séculos antes é que haveria uma concepção sobrenatural de alguém que seria chamado Emmanuel. Essa palavra se cumpre em Cristo. A Bíblia diz, no Evangelho de Mateus, no capítulo 1, verso 18, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava comprometida para casar com José. Mas antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo, e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Gente, cá entre nós, por que José resolveu deixá-la? Quando Maria notifica, tenta se colocar no lugar dele. A noiva, com quem ele não teve nenhum envolvimento, diz, olha, um anjo me apareceu, diz que o Espírito Santo está fazendo algo sobrenatural e eu estou grávida. Você acha que José reguiu a mão para o céu, deu glória a Deus e aleluia? Eu acho que ele simplesmente pensou, é ruim que eu vou acreditar nesse conto. Mas a Bíblia diz que ele era um homem justo. Não queria difamá-la. Porque se ele expusesse o que ele pensou inicialmente a respeito dela, pela lei de Moisés, ela teria sido apedrejada. E diz, eu tiro o meu time de campo, de boca calada, quietinho. É nesse momento que a Bíblia diz, verso 20, enquanto ele refletia sobre isso. Aliás, vale destacar isso aqui. Tem muita gente que decide as coisas só no ímpeto, sem reflexão nenhuma. E nem dá tempo a Deus lhe dirigir. Mas a Bíblia diz, enquanto ele refletia sobre isso, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo, José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará luz a um filho e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. A palavra Jesus significa salvador. O nome Yeshua, que vem da mesma raiz da palavra, traduzido no Velho Testamento como Josué, significa salvador. O verso 22 diz, ora, tudo isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta. E agora a citação, diz aí a 7, 14 que lemos. Eis que a virgem conceberá e dará a luz a um filho e ele será chamado pelo nome de Emmanuel. E Mateus explica que Emmanuel significa Deus conosco. Quando José despertou do sono, fez como o anjo do Senhor lhe havia ordenado e recebeu Maria por esposa, porém não teve relações com ela enquanto ela não deu a luz a um filho a quem pôs o nome de Jesus. Porque é tão importante que eu e você entendamos a concepção sobrenatural. Cristo não podia ser gerado por semente humana. Em primeiro lugar, se isso acontecesse, o que ele experimentaria não era um ser pré-existente encarnando, seria uma criação. Seria alguém novo surgindo. A palavra de Deus diz em Zacarias 12.1, O Senhor que estendeu o céu, fundou a terra e formou o espírito do ser humano dentro dele, diz... Aqui Zacarias só está falando que Deus vai falar, mas ele dá uma característica. Ele diz que Deus forma o espírito do homem dentro dele. É no momento da concepção que o espírito humano é formado. Essa é a razão pela qual nós batemos o pé contra o aborto. Nós estamos falando de uma vida sendo formada e sendo criada. Agora, quando o ser humano é concebido, ele está sendo criado. Tudo começa naquele momento. Com Cristo não era o que estava acontecendo. Eu citei antes Hebreus 10.5, que citando a profecia do Velho Testamento, de sacrifício e ofertas, não quiseste. Antes um corpo me formaste. Alguém que ainda não tem um corpo está dizendo, Deus formou um corpo para que eu o ocupasse, para que eu o habitasse. Quando João diz lá no capítulo 1, no verso 14, o verbo habitou entre nós. Essa palavra traduzida habitou, se fosse traduzida ao pé da letra seria tabernaculoso. Ele se fez tabernáculo. É interessante essa linguagem bíblica para falar, inclusive, sobre o corpo. A Bíblia não está dizendo que ele habitou entre nós só para dizer que ele tinha uma casa no meio de nós. A Bíblia está falando que a casa é o corpo. Segundo aos Coríntios 5, Paulo diz, Se a casa terrestre desse nosso tabernáculo se desfizer, está falando do corpo. Temos uma casa eterna, não feita por mãos nos céus. Então, quando a Bíblia diz que ele tabernaculou, está falando que ele se fez carne. Ele habitou entre nós como um ser humano. O Cristo pré-existente, aquele que deu princípio a todas as coisas, assume um corpo. Ele não poderia ser gerado. Se ele fosse gerado, ele seria um ser humano novo, não o Deus pré-existente. E, como qualquer um de nós, nasceria debaixo da sentença de reproduzir a natureza adâmica. Romano 5, 12 diz, por meio de um só homem, uma referência adão, entrou o pecado no mundo. Através do pecado entrou a morte. A morte passou a todos os homens. Essa condição, essa sentença de viver debaixo de uma natureza pecaminosa, ela não seria possível de ser revertida na minha e na sua vida, se alguém não chegasse como o Cristo chegou. Quando o anjo diz em Lucas 1,35 para Maria, o ente santo que em tia de nascer será chamado filho de Deus. Está falando de alguém que não vinha com a natureza pecaminosa. Está falando de alguém santo sem pecado, ocupando um corpo que não carregava a mesma natureza pecaminosa. É essencial eu e você entendermos isso. E, no Salmo 51, Davi diz, eu nasci em iniquidade, em pecado me concebeu minha mãe. Alguns têm que dizer que isso se limita a Davi, que ele era fruto de alguma relação errada. Não, a Bíblia diz no Salmo 58, 3, os ímpios se alienam desde a madre, desde que nascem proferem mentira. Nós temos um problema crônico chamado natureza adâmica. Essa definição começou lá no início da história da igreja com o Tertuliano, foi desenvolvida depois por Agostinho, meio que esculhambada um pouco também por ele. Ela vem crescendo ao longo do tempo, mas Paulo era categórico por meio de um só homem, entrou o pecado no mundo, através do pecado a morte. A morte passou a todos os homens. Nosso Senhor foi gerado sem pecado. Ele não é um ser humano divinizado. Ele é Deus assumindo um corpo com uma razão muito específica. Daqui a pouco nós vamos falar dos motivos ou das razões para a encarnação. Mas nenhum de nós pode questionar algo. Jesus, depois da concepção sobrenatural, ele vive nessa terra como homem. A Bíblia diz que ele teve fome, teve sede, diz que ele cansou, diz que ele dormiu, diz que ele chorou. E esse mistério de um Deus que encarna e se limita a viver como eu e você é algo que me impressiona. Olha o que diz o Evangelho de João, no capítulo 2, nos versos 24 e 25. Mas o próprio Jesus não confiava neles, porque conhecia todos, e não precisava que alguém lhe desse testemunho a respeito das pessoas, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Hebreus, capítulo 4, verso 15, falando dele como sumo sacerdote, diz que não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Ele não apenas é concebido sem pecado, ele vive uma vida de vitória sobre pecado, mas isso não significa que ele não estava sujeito. Outro dia alguém falou, ah, pastor, mas não tinha natureza adâmica como era tentado. Falei, Adão no início também não tinha natureza adâmica. Ele tinha natureza divina. Esse problema só entra depois com o pecado. Mas Adão não só foi tentado, como caiu. Então, nós precisamos olhar e entender que o Deus pré-existente, numa concepção sobrenatural, pelo Espírito Santo, assume um corpo. E como homem, ele vive no nosso meio, sem ter pecado. Da mesma forma como foi gerado, sem pecado. Mas viveu como eu e você. Agora, qual o grande mistério da encarnação? É aqui que eu gostaria de chamar um pouquinho da sua atenção. Em primeiro lugar, nós precisamos entender a natureza da obra de Cristo na cruz, que é uma obra de substituição. Jesus diz que Abraão viu o seu dia e se alegrou. Ele fala isso em João, no capítulo 8. Quando é que Jesus menciona que Abraão viu o seu dia? Ele está fazendo uma relação com o que aconteceu com Isaac. No momento que eles estão indo ao Monte Moriá, porque Deus pediu a Abraão que sacrificasse seu filho, Isaac faz uma pergunta para o pai. Ele diz para o pai, nós não estamos indo fazer um sacrifício? Estamos, meu filho. Imagina o menino falando, está faltando nada, não? E o Abraão, como assim, meu filho? Ele falou, pai, cadê o animal do sacrifício? Nós estamos levando a lenha, o fogo, o cutelo, os ofertantes estão indo, cadê a oferta? E Abraão responde assim para ele, Deus proverá para si o cordeiro, meu filho. A vida inteira eu acreditei que Abraão estava desconversando o menino. Até porque se eu sou Isaac e o velhinho fala, o sacrifício é você, eu diria, então me pega na corrida. Não ia ser fácil. Agora, quem que vai sacrificar e não leva o animal do sacrifício? Imagina você chegando no posto de gasolina, falando para o frentista, enche o tanque, mas você chegou a pé. Ele vai te olhar com a cara e dizer, está faltando nada, não? Não tinha que ter um carro, uma moto, uma caminhonete, alguma coisa? Não tinha que ter tanque para encher? Quem é que vai sacrificar e não leva o animal? Mas lá na frente Jesus está dizendo, Abraão, vi o meu dia. O que é que Jesus está dizendo? Quando Abraão fala para Isaac, meu filho, na hora H, você será substituído por um cordeiro provido por Deus. Ele não estava falando apenas do que aconteceria com Isaac. Abraão entende que chegaria o dia onde cada um de nós secaparia da morte que merece por um cordeiro substituto. Então, a natureza do sacrifício de Cristo é substitutiva. Isaías profetizou e disse, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele foi julgado em nosso lugar. E aí você vai entender a ideia de um cordeiro. Porque em todo o Velho Testamento, quando nós vemos aqueles rituais de sacrifícios que não são praticados mais hoje, no Novo Testamento, na Nova Aliança, o que é que nós temos? Algo que eu mencionei que a gente explora no livro A Graça Transformadora, o caráter profético da lei. A Bíblia diz que a lei não tem imagem exata das coisas, mas a sombra de bens vindouros. Ela projetava algumas seguras. Um animal inocente era julgado pelos pecados que o povo tinha cometido. E morria como um substituto para a morte que o pecador merecia morrer. Quando Jesus aparece em público para ser batizado, João Batista aponta para ele e diz, este é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que é que João Batista está tentando notificar a gente? O que por séculos e séculos e séculos nós fizemos a forma de uma figura anunciando um substituto. Se cumpre no Deus encarnado que agora está no meio de nós. Ele morrerá no nosso lugar. Agora, para que ele pudesse ser o substituto, ele precisava da concepção sobrenatural. Por quê? A Bíblia diz no Salmo 49, se for rápido de endereço, me acompanhe aí. Salmo 49, nos reciclos 7 e 8, a Bíblia diz, ao irmão, verdadeiramente ninguém o pode remir, nem pagar por ele a Deus o seu resgate, pois a redenção da alma deles é caríssima e cessará a tentativa para sempre. Outras versões de cessaria. Aqui nós temos três palavras que são sinônimos, remissão, resgate e redenção. A Bíblia diz, um irmão não pode, não tem ninguém que possa remi-lo. Ele diz, nem dar o resgate a Deus por ele, porque a redenção da sua alma é caríssima. Redenção era algo que no Velho Testamento eles praticavam no âmbito natural. De novo, a lei não tem imagem exata das coisas, mas a sombra dos bens em dores. Por exemplo, alguém, por conta de uma dívida, acabava indo para uma condição de escravidão. Não podia reverter sua própria condição. Um parente próximo, e era por ordem de parentesco, como a gente lê no livro de Ruth, um parente próximo poderia pagar a dívida e naquele momento ele resgatava a pessoa escrava com todos os seus bens que haviam sido comprometidas pela dívida. Só que a Bíblia está dizendo que o ser humano não tinha ninguém que pudesse dar a Deus o resgate por ele. Por quê? Porque todos estávamos na mesma condição de pecado. É por isso que, segundo aos Coríntios 5,21, interpreta aquele que não conheceu o pecado, Jesus. Deus o fez pecado por nós, em nosso lugar, para que nele, eu e você, nos tornássemos a justiça de Deus. Cristo precisava da concepção sobrenatural, porque Ele seria o único que poderia dar a Deus o resgate pela nossa vida. Qualquer um de nós tentasse morrer pelo irmão só selaria a sua própria condenação. Porque a morte passou a ter autoridade sobre o homem a partir do momento que o pecado entrou. Deus já de cara falou para Adão, no dia em que pecades, certamente morrerás. Os romanos dizem que o salário do pecado é a morte. A Bíblia diz que por meio de um som entrou o pecado no mundo. Através do pecado, a morte. E a morte passou a ter autoridade sobre os homens por causa do pecado. É por isso que a obra da redenção termina com a vinda de Jesus, com a ressurreição dos mortos. É quando esse assunto vai ser definitivamente resolvido. Haverá redenção do corpo. Daqui a pouco eu falo disso. Mas o que eu e você precisamos entender? Cristo, por ter entrado sem pecado, a morte não tinha autoridade nenhuma sobre Ele. E Ele podia ser o substituto perfeito. Jesus diz no Evangelho de João, no capítulo 10, se você quiser acompanhar, Ele diz nos reciclos 17 e 18, é uma informação importante para que a gente entenda a obra de Jesus na cruz e no Evangelho. João 10, 17 e 18. Jesus fala assim, por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para recebê-la outra vez. Outras versões dizem para retomá-la. Ninguém tira a minha vida. Jesus diz, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregá-la e também para reavê-la. Esse mandato recebi de meu Pai. Jesus diz, ninguém tira a minha vida. Aliás, em Lucas 4, quando Jesus discursa na cidade onde fora criada em Nazaré, a Bíblia diz que o levaram até o penhasco da cidade para lançar, mas não puderam fazer nada. A Bíblia diz porque não era chegada a sua hora. Teve um momento onde os judeus mandam os guardas para prendê-lo. Quando os guardas voltam sem Jesus, a turma diz, e aí? Os caras só olham e dizem, nunca ninguém falou como esse homem. Nós prestamos atenção no sermão e esquecemos da missão. Basicamente era isso. Ninguém poderia ter tocado nele até o momento que ele decidisse morrer. Quando Jesus na cruz diz, Pai, nas tuas mãos entrega o meu espírito, que a Bíblia diz que com isso ele expirou, o soldado romano do lado da cruz diz, esse verdadeiramente era filho de Deus. Por quê? Eles sabiam, gente, como funcionava a crucificação. Crucificação não era só uma forma de execução, era uma execução precedida de tortura. A ideia era tornar a morte lenta, dolorosa, é que aquilo fosse um espetáculo público, didático e pedagógico para todo mundo. Só que a Bíblia diz que como aquele fim de semana era o feriado da Páscoa, resolveram apressar a morte da turma crucificada. Quebraram as pernas dos dois ladrões. Vamos intensificar a dor, hemorragia, o processo, vamos agilizar. Mas com Cristo não fizeram isso, até porque havia uma profecia que dizia, nenhum dos seus ossos será quebrado. A Bíblia diz que só foram dar uma constatada furando ele com a lance. A Bíblia diz que saiu sangue e água, que é parte do processo que atesta que a morte já tinha acontecido. Jesus só diz, nas tuas mãos entrega o meu espírito. E como diria a moçada, sem querer parecer irreverente, é como se ele dissesse, partiu glória, fui. Inspirou. O soldado olha e diz, ninguém morre assim, ninguém decide a hora que quer morrer. O cara começa a dizer, ele era filho de Deus, não estava de brincadeira. Nós precisamos entender que ele tinha autoridade para dar, mas tinha autoridade para retomar. Por quê? A morte não podia escravizá-lo. Não havia vínculo de pecado. Ele se torna o substituto perfeito para cada um de nós. Quantos são gratos a Deus pela obra da redenção. Mas me deixe falar aqui um pouquinho de algumas razões para essa encarnação de Jesus. Uma delas, a gente pelo tempo acabou resumindo a leitura de João, mas voltando lá no Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 18, eu colocaria isso em primeiro lugar. A Bíblia diz sobre Jesus, ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está junto do Pai é quem o revelou. Uma das razões da encarnação era revelar Deus. Em João 14, Jesus diz para Filipe, Filipe, quem vê a mim, vê o Pai. Jesus mostra que o grande plano que Deus tinha ao criar Adão, a sua imagem e semelhança, é porque ele queria ser revelado e conhecido na Terra. Esse plano foi abortado. Daqui a pouco nós vamos falar de outra razão. Jesus veio fazer o que o primeiro Adão não fez. Mas o propósito era revelar Deus na Terra. Eu colocaria isso de cara em primeiro lugar. Mas em segundo, até como consequência, como eu disse, fazer o que Adão não fez. Quando a Bíblia diz que Deus criou o primeiro homem Adão, a sua imagem e semelhança, parecida com ele, tinha uma lei vigorando para toda a criação. Não valia só para o homem, valia para os animais, para os vegetais. Deus repetir, cada um reproduza conforme a sua espécie. É por isso que até hoje, gatos geram gatos, cachorros, geram, como diz um amigo meu, cachorros. E cada um gera semelhante ao que é. Quando Deus faz Adão a sua imagem e semelhança, o que é que Deus queria que Adão reproduzisse? Outros seres à imagem e semelhança de Deus. Esse sempre foi o plano de Deus. O plano que foi abortado no cabeça de raça, na primeira matriz reprodutora. Porque quando o homem peca, ele deforma o molde. E agora ele começa a reproduzir pecadores à sua imagem e semelhança. Por que é que Cristo veio? Cristo veio fazer o que o primeiro cabeça de raça não fez. Dá uma olhada comigo em 1 Coríntios, no capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15. E dá uma olhadinha comigo nos versos 21 e 22. A Bíblia diz, visto que a morte veio por um homem, uma referência a Adão, também por um homem, agora referência a Jesus, veio a ressurreição dos mortos. 22. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Agora pula comigo para o verso 45. O 45 diz, Pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, se tornou um ser vivente, ou alma vivente. Mas o último Adão é espírito vivificante. Quem é o último Adão? Vamos ler o texto, ele mesmo vai mostrar que está falando de Jesus. O que vem primeiro não é o espiritual, e sim o natural. Depois vem o espiritual. Então ele está falando da ordem cronológica. A Bíblia diz, primeiro Adão é um ser que vive, o último é um ser que dá vida. O primeiro é natural. O último é espiritual. 47. O primeiro homem formado do pó da terra é terreno. O segundo homem é do céu. Então aqui nós temos não só a característica que o primeiro é terreno e o último Adão é celestial, o segundo Adão é celestial, mas ele está dizendo que esse também é homem. Quem é homem? Mas em vez de terreno é celestial. Quem é homem? Mas em vez de só um ser vivo é um ser que dá vida. Quem é homem? Mas encontra-se nessas características todas. Cristo. Agora o 48 diz, como foi o homem terreno, Adão, assim também são os demais que são feitos do pó da terra. E como é o homem celestial, Cristo, assim também são os celestiais. 49. Assim como trouxemos a imagem do homem terreno, traremos também a imagem do homem celestial. O que é o projeto de Deus para a humanidade por meio de Cristo? Não é só perdoar pecados cometidos. É que a gente reproduz a natureza do segundo Adão. Porque ele veio fazer aquilo que o primeiro não fez. Reproduzir na sua linhagem espiritual a imagem de Deus. É por isso que segundo aos Coríntios 3,18 diz, nós somos transformados de glória em glória na imagem de Jesus. Esse é o modelo de Deus para todo cristão. O que é ser cristão? É viver como Cristo viveu. Tem de vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Se alguém diz estar nele, deve andar como ele, também andou. Romanos 8,29 diz, aos que Dantes conheceu também os predestinou, para que fossem conformes a imagem de seu filho Jesus. Ser cristão não é outra coisa, a não ser ser parecido com Jesus, portanto, parecido com Deus, com o Pai. Ele veio viabilizar, por meio do novo nascimento, por meio da nova natureza, por meio da graça que nos liberta do domínio do pecado, a possibilidade de reproduzirmos a imagem de Deus na terra. Ele também vem para vencer o diabo. Colossenses 2,15 nos diz que Jesus triunfou dos principados e potestades na cruz. Mas eu gosto da leitura que o livro de Hebreus faz, em Hebreus 2,14,15, quando diz assim, visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue. Também Jesus, igualmente, participou dessas coisas, carne e sangue, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber o diabo e livrasse todos os que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. E sabe o que é interessante? Deus podia ter vencido o diabo como Deus. Podia tê-lo esmagado como a gente faria com um inseto. Mas parece que Deus escolheu a forma mais humilhante para o diabo para fazer isso. Porque a Bíblia diz, no Salmo 8, isso é repetido no livro de Hebreus, que o homem foi criado menor do que os anjos. Os anjos têm uma posição, um poder, capacidade que nós não temos. A Bíblia fala de um momento específico onde um anjo destruiu 185 mil soldados no Arraial da Síria. Um anjo só. Imagine o strike. Agora, Jesus entra nesse mundo como homem, portanto, abaixo dos anjos. Não estou falando do seu ser, da sua existência e identidade, da forma como ele decidiu se limitar. E aqui, numa posição inferior, ele vem Satanás, que é um anjo caído. Deus conseguiu não apenas trazer vitória sobre o inimigo, mas fazer isso da forma mais humilhante possível. Eu não sei se eu que sou carnal, mas me dá um gostinho especial. Imaginar que o diabo não só perdeu, mas perde desse jeito. Agora, o que eu e você precisamos entender é que, quando a Bíblia fala de Jesus vencer o diabo, não é mera vingança. É vencer aquilo que ele tem tentado fazer contra as criaturas, ou a criação de Deus. Em 1 João, no capítulo 3, no verso 8, a Bíblia diz que Cristo se manifestou para destruir as obras do diabo. Não é só destruir o diabo, é destruir as obras dele. Quando era garoto, cheio do Espírito Santo, imaginava que isso aqui era expulsar demônio, orar contra uma obra de macumbaria. Não, fazer a obra do diabo é muito mais do que isso. A Bíblia está falando, quando você pega João 3, de pecar ou não pecar, de filho de Deus e filho das trevas, natureza. Jesus veio quebrar a força que Satanás tinha para controlar as pessoas por meio do pecado. Isso é muito mais do que só ser perdoado. O mistério da encarnação é algo extraordinário. Há algo que eu e você podemos acrescentar nessa lista. É que Jesus, como diz Romanos 8,3, ele também veio condenar o pecado na carne. Essa é uma outra razão da encarnação. Quando Romanos 8,3 diz isso, diz, porque aquilo que a lei não podia fazer por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez, enviando seu próprio filho em semelhança de carne pecaminosa e no que diz respeito ao pecado. O texto continua e diz, e assim Deus condenou o pecado na carne. Por que o pecado tinha que ser condenado na carne? Porque ele entra e se espalha no mundo por meio da carne. Agora, na morte de Cristo, ele é julgado na carne. E na redenção, no processo final, no clímax, com a vinda de Jesus. É por isso que Paulo diz em 1 Coríntios 15 que o último inimigo a ser vencido é a morte. A Bíblia diz, os mortos ressuscitarão, os vivos serão transformados e acontecerá o que Romanos 8 chama de a redenção do corpo. Em Filipenses 3, 20 e 21, Paulo diz, nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos um salvador, o qual há de transformar o corpo da nossa humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. O pecado que entrou e pepetou pela carne será julgado na carne, até que um dia seja erradicado da carne. Então, teremos um corpo glorificado. O que você acha que um espírito maligno quer admitir que Jesus veio em carne? Isso também classifica Jesus para ser o perfeito sumo sacerdote. A gente citou Hebreus 4, 15, que fala que ele se compadece de nós, foi tentado em todas as coisas, a ponto de ter compaixão de mim e de você. Mas em Hebreus 5, na continuação, logo depois, verso 1 e 2, a Bíblia diz assim, cada sumo sacerdote sendo escolhido dentre os homens é constituído nas coisas relacionadas com Deus, a favor dos homens para oferecer dons e sacrifícios pelos pecados. Ele é capaz de se compadecer dos ignorantes e dos que se diziam do caminho, pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza. Ou seja, aquele cara que intercedeu pelo pecado, ofereceu sacrifício, ele tinha um olhar de compaixão, porque estava rodeado de fraqueza. A Bíblia está dizendo que Jesus vem como perfeito sumo sacerdote, rodeado de fraqueza, cheio de compaixão. A diferença é que ele nunca cedeu. E ele não apenas nos ajuda a levantar depois da queda. Ele nos socorre num trono de graça em tempo oportuno. Ou seja, eu e você podemos abortar o processo antes de cair. Há uma graça para não pecar. O perfeito sumo sacerdote também se torna o perfeito sacrifício por ser alguém que nunca pecou. Nós precisamos entender que ele veio prover derramamento de sangue. Em Atos 20 e 28, Paulo falando aos presbíteros de Éfes, numa reunião em Mileto, ele diz, apacentai o rebanho de Deus, sobre o qual o Espírito Santo vos construiu, bispos. Ele diz, a fim de cuidar da igreja de Deus, que ele comprou com seu próprio sangue. Novamente, Jesus, apesar de ser apresentado como 100% homem, está sendo chamado de Deus, e diz que com o sangue, ele comprou a sua igreja. O sangue foi a moeda de pagamento. 1 Pedro 1,18 diz, vocês não foram resgatados da vossa vã maneira de viver com prata ou ouro? Não foi recurso terreno. Ele diz, mas com o precioso sangue de um cordeiro sem defeito, conhecido antes da fundação do mundo, mas agora manifesta por amor de nós. Nós temos que entender que no reino espiritual, na redenção, que é um ato de compra, de resgate, o sangue é a moeda dessa transação. Aí você vai entender por que, desde o início da Bíblia, Deus proíbe o consumo de sangue, a ingestão de sangue como alimento. Por que a lei de Moisés sustenta isso? Por que depois da lei, no Novo Testamento, Conselho de Jerusalém, Atos 15, nas orientações básicas ao gentil se converte, a Bíblia sustenta que nós não podemos comer sangue? Volta e meia, a gente bate nessa tecla. Pode tirar da sua vida o seu cardápio, sarapatel, galinha ao molho pardo, chouriço, aquele que é preparado com sangue. Não estou falando do soro de uma carne que está ainda arrosada. Estou falando do sangue. Não poderia ser consumido. Deus dava razão. Ele dizia por quê? Porque no sangue está a vida. É por isso que uma hemorragia exagerada significa morte. Então, Deus estava dizendo, o homem foi vítima da morte como consequência do pecado. Sua vida foi exigida em troca do pecado. A única forma de resolver isso era com o sangue, que representa a vida. A diferença é que Deus proveu um substituto. E por causa do sangue de Jesus, eu e você, é por isso que ele tinha que participar de carne e sangue. Por causa do sangue de Jesus, eu e você somos inocentados. Hebreus 9, 22, diz, sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Então, todos aqueles sacrifícios de animais da velha aliança, eles prefiguravam aquilo que Jesus viria a fazer por nós. Ou seja, a redenção. Não seria possível sem a encarnação. Nós precisamos entender a expressão do amor de Deus. Quando a Bíblia diz, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho, não é só a ida de Jesus à cruz. É ele subsistindo na forma de Deus. Não se prender a isso. Se tornar um de nós. Eu não sei você, eu fico empolgado demais com a obra da redenção. O verbo se fez carne, habitou entre nós, e tudo isso qualifica para ser o perfeito sacrifício, assim como o perfeito sacerdote. Agora, o que acontece depois da ressurreição de Jesus? Até a sua morte, ele, em essência, nunca deixa de ser Deus. No entanto, não lança a mão de atributos exclusivos da divindade, ele vive como homem. Depois da ressurreição, Colossenses 2, 9, fala que agora em Cristo habita corporalmente a plenitude da divindade. Ou seja, aquilo do qual ele se esvaziou, como diz Filipenses 2, agora ele é plenamente restituído. Então, ele não é apenas 100% Deus, em essência e identidade, mas em todos os seus atributos exclusivos. No entanto, esse é o grande mistério. E penso no assunto que deu debate desde o início da história da igreja. É porque as pessoas ou queriam tratar Jesus como Deus, ou como homem, ou como uma coisa híbrida, e não tinham a capacidade de entender que ele permanece 100% Deus, enquanto permanece 100% homem. Olha o que 1 Timóteo 2, 5 diz. Há um só mediador entre Deus e os homens. Cristo Jesus, homem. Mesmo que nele habite corporalmente a plenitude da divindade, Jesus não abriu mão do corpo que lhe foi formado. Depois da ressurreição, quando Tomé perde a reunião de Jesus, apareceu e disse, eu não toquei, eu não creio. Jesus, quando aparece, diz, Tomé, toca. Porque um espírito não tem carne e osso, como você vê que eu tenho. Agora, ao mesmo tempo que ele está dizendo, tem o carne e osso para ser apalpado, ele aparece e desaparece. É um corpo glorificado. É como o meu e o seu se tornará no futuro. Minha esperança é que se eu não tiver um corpinho ensarado agora, pelo menos o corpo glorificado, acho que vai ser melhor. Plenamente saudável, sem a natureza pecaminosa. Agora, Cristo, ele estende a mão entre Deus e a humanidade. Ele é o mediador, ele segura as duas pontas. Como alguém que é 100% Deus, 100% homem e o perfeito sacrifício. Tudo isso foi possível graças à encarnação de Nosso Senhor. Então, quer você acreditar que deva ter uma data específica para comemorar a encarnação de Nosso Senhor ou não? Essa verdade tem que ser vivida intensamente, com toda a consciência, tem que ser repartida. E à medida que eu e você cultivamos essa consciência, isso é algo que produz impacto na minha e na sua vida, em termos práticos. Além de entender uma consciência que nós devemos viver, ser agradecido, entender e nos apropriar pela fé dos benefícios. Quando a Bíblia diz que o cordeiro da Páscoa foi imolado, e Paulo chama Cristo de nosso cordeiro pascal, então era uma figura do que Cristo faria, Deus mandou pegar do sangue daquele cordeiro e colocar nos umbrais das portas. Deus disse, quando o anjo da morte passar e ver o sangue no umbral, ele não vai arriscar entrar na casa. Deus disse, eu vou defendê-la. O sangue de um animal tinha o poder de proteger uma casa? Não. Ele era só um ato profético. Aliás, a Bíblia diz, em Êxodo 12 e 13, o sangue vos será por sinal. Era só um sinal. Mas quando eles pegavam o sangue e colocavam ali, eles estavam mandando uma mensagem que ecoava séculos e séculos para frente. Um dia, o cordeiro de Deus há de encarnar, há de nos substituir, seu sangue será moeda de redenção. Significa que nós seremos propriedade de Deus. E ao colocar o sangue ali, eles estavam falando de apropriação pela fé. Você está dizendo, e nós nos apropriamos da obra que será feita. Aliás, era assim que os santos do Velho Testamento eram salvos. Pela fé no Cristo que ainda viria. E quando eu e você entendemos isso, isso impacta o relacionamento com Deus. Isso gera em mim e você gratidão. Constrangimento, Paulo diz. Ele diz, o amor de Cristo nos constrange. Gente, não é só o momento em que ele foi para a cruz, sofreu o que ele sofreu. Ele viveu como homem. Ele teve a paciência de esperar 33 anos, pelo menos, vivendo como eu e você, limitado e confinado a um corpo. Algo que eu e você não fazemos ideia. Eu já conversei com algumas pessoas que partiram e voltaram. Já tive o privilégio de conhecer alguns. Que depois de morrer, o senhor diz, vai ter uma sobrevida. A maioria me diz, passou, quando a gente volta, dá nojo de entrar no corpo. O que existe no plano espiritual é algo tão extraordinário, que isso aqui é muito sem graça. Agora, imagina alguém que não só estava lá como eu e você, mas que é o próprio Deus, tem tudo isso, e decide viver 30 e tantos anos, limitado e confinado a um corpo, ao espaço do tempo, a tudo isso. Quando a Bíblia diz, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho. Não é só ir da cruz, é todo o processo da encarnação. É ele, depois da ressurreição, dois mil anos depois, ainda carregar 100% de humanidade, viver intercedendo por cada um de nós, por mim e por você. A Bíblia diz, o amor dele nos constrange. Aí Paulo diz, julgando nós isso, se um morreu e foi em nosso lugar, ele diz, estão todos morreram. Dívida liquidada. Então, para o aí, ele diz, não. E os que agora vivem, por ele ter morrido no nosso lugar, não vivem mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Entende quanto maior é a consciência dessa obra, maior é a dívida de gratidão que eu e você carregamos, maior é a resposta que nós damos a ele. É por isso que Jesus instituiu uma ceia memorial, que nós já vamos passar para ela, com o propósito de que a gente viva a consciência do que ele fez. Ele diz, façam isso em memória de mim. Ele está dizendo, carregar essa consciência viva é algo poderoso, extraordinário, na minha e na sua vida. Quem está entendendo, diga a mim. Então, vamos ficar em pé, para parecer que está acabando. Antes de passarmos a ceia, eu gostaria de rapidamente fazer algo importante aqui. Eu sei que eu e você precisamos pensar e processar essas verdades, no sentido de permitir que isso melhore a própria comunhão com Deus, nos faça entender os benefícios do que Cristo fez por nós. Mas talvez haja alguém aqui, ou nos acompanhando pela transmissão, que ainda não se apropriou dos benefícios da salvação. Quando a Bíblia fala a respeito do Evangelho, a mensagem é arrependei-vos, em primeiro lugar. Segundo, crede no Evangelho. Por que o arrependimento? Se o homem não reconhece a sua condição de pecador, e, portanto, condenado, afastado, distante de Deus, por que é que ele precisa de um salvador? O arrependimento é uma espécie do que eu chamaria de um autodiagnóstico. Não posso me relacionar com Deus na condição de pecado. E pecado não é só o que a gente faz, é a condição do ser humano pelo que ele é. A Bíblia diz que nós éramos, por natureza, filhos da ira. Mas quando existe arrependimento, reconhecimento da nossa condição, reconhecimento da necessidade do que Cristo veio fazer, precisa haver fé. E a fé que salva. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Para não perecer e viver a vida eterna, tem que ser por fé. Mas não é só crer que Jesus existe. Porque, às vezes, eu vou pregar o Evangelho para alguém e a pessoa fala, não, mas eu creio em Jesus. Tipo, eu creio que Ele existe. Não é crer que Ele existe. É uma fé mais específica que isso. É crer no que Ele fez. É crer que Ele foi julgado no seu lugar. É crer que quando Ele morreu, Ele te substituiu, era você morrendo. Quando Ele foi sepultado, era você sendo sepultado. Mas quando Ele ressuscitou, era você sendo ressuscitado. É por isso que a Bíblia fala do batismo. Fomos sepultados com Ele na morte pelo batismo. Para que, assim como Cristo ressuscitou, nós também possamos andar em novidade de vida. A Bíblia usa muitas expressões em Cristo, nele, com Ele. Isso tudo fala de identificação. Paulo diz, estou crucificado com Cristo. Se você pegasse a máquina do tempo, voltasse no momento que Ele falou, você não ia achar Ele pregado na mesma cruz, junto com Jesus. Mas porque Cristo era o substituto, Ele dizia, me representa. Quando Cristo estava pregado na cruz, eu estava. É por isso que eu fico doido quando um crente fala sobre pagar pelos pecados. Eu digo, os pecados já foram pagos. A gente só precisa nos apropriar da dívida quitada por meio da identificação. E talvez você até creia que Jesus exista, não tenha nenhuma dificuldade com Ele, senão não estaria aqui nos assistindo. Mas talvez até hoje você não teve um posicionamento de fé, dizer, eu vou simbolicamente pegar o sangue para colocar no umbral da minha porta. Eu vou me apropriar disso. E eu vou viver a reconciliação com Deus. E se você ainda não entregou a vida a Jesus, eu não quero que essa reunião termine sem que você tenha a oportunidade de tomar o que eu sempre chamo aqui da decisão mais importante da sua vida. E que vai impactar não só a sua existência aqui na Terra, mas toda a sua eternidade. Ou talvez você esteja aqui e um dia já tenha tomado essa decisão, mas se esfriou, se afastou, se desviou do Senhor, e você precisa de reconciliação. E você sabe que Deus está te chamando. Você sabe que o Espírito Santo de Deus está te chamando hoje. Eu quero te dar a oportunidade de corresponder ao chamado e se reconciliar e retomar a sua caminhada. Vocês nos acompanham pela transmissão. Assim como eu vou dar uma oportunidade para quem está no auditório se manifestar, você pode fazer isso pelo chat. E também vai aparecer um link que você pode preencher aí se quiser entrar em contato conosco. Mas para os que estão aqui, eu quero fazer a pergunta. Alguém hoje, que entendendo a razão de Cristo ter feito carne para morrer em seu lugar e trazer salvação, quer ter um posicionamento de fé, dizendo, não, eu não apenas entendi, eu quero corresponder ao chamado de Deus, eu quero abraçar essa fé no Cristo que me salva ou me reconciliar com Ele. Se houver, nós queremos orar com você agora. E se houver, eu quero que você dê um sinal com a sua mão. Onde você está? Pastor, eu preciso tomar uma dessas duas decisões. Eu quero que você levante sua mão bem alta. Alguém? Se sim, levante sua mão. Glória a Deus. Quem mais? Glória a Jesus. Glória a Jesus. Deixa eu te explicar uma coisa a mais. O próprio Jesus disse assim, todo aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai e dos anjos que estão nos céus. Essa fé não é o que você esconde no seu coração, você verbaliza ela em público. Exigência de Jesus. Ele diz, mas se você me reconhecer diante dos outros, eu também te reconheço diante do Pai e dos anjos. Mas ele diz, todo aquele que me negar diante dos homens, eu também vou negá-lo. Então, normalmente, nós pedimos mais do que levantar a mão. A gente só vai te entregando a coisa à prestação. Então, deixa eu falar do próximo passo, que literalmente envolve um passo. Eu quero convidar você para sair do seu lugar e vir à frente, mas antes que você venha. Nós vamos orar com você. Eu quero que você que ergueu a sua mão, ainda não tinha erguido, vai tomar essa decisão, venha fazer isso. Eu quero que você saiba que esse auditório não está aqui para julgar você. Eles estão aqui para apoiar você. A Bíblia diz que há festa nos céus quando o pecador se arrepende. E pensa no momento do culto que a gente fica esperando para vibrar. É quando alguém toma a decisão de entregar a sua vida a Cristo ou de se reconciliar com Ele. Então, ciente de que vão fazer barulho e festa pela sua decisão, eu quero que, sem receio nenhum, você que levantou a mão, saia do seu lugar e venha para cá. E você que está nos acompanhando, eu quero que você receba a mesma manifestação de alegria que vai ter aqui. Vem para frente. Nós vamos orar com você que está entregando a vida a Jesus ou se reconciliando o mais rápido que você puder. Enquanto a gente espera essas pessoas. Eu quero que você... Glória a Deus. Gente, pode espalhar aqui. Eu vou pedir para vocês chegar até um pouquinho mais perto. Vocês podem até preservar um pouco do distanciamento, mas eu quero ver de perto aqui a cara de vocês. Que alegria. Eu queria que você, aí no seu lugar, desse uma checada com o vizinho da direita e da esquerda. Pergunta aí para ele. Fala, você já entregou a sua vida a Jesus? Mesmo se ele falar que sim, fala, tem certeza? Fala, se você estiver precisando de like, quiser companhia, eu te acompanho. Tem gente que às vezes fica, vou ou não vou? A Bíblia diz, hoje ouvidos a sua voz, não endurece o coração. Ah, pastor, eu posso fazer outro dia, é verdade, mas pode fazer hoje. A Bíblia diz, hoje é o dia aceitável. Hoje é o tempo da salvação. Então, se tiver mais alguém, corre para cá. Ou se você perceber que alguém precisa de ajuda e discernir isso, nos ajude. Bom, o que é que nós vamos fazer? Como Jesus falou de confessá-lo, e confessar é uma declaração verbal. Confissão não é necessariamente algo ruim. Por exemplo, quem confessa um crime está falando de algo ruim. Eu, quando digo para minha esposa que a ama é uma confissão e algo bom. Mas, eu gostaria, é lógico que vocês poderiam fazer isso do jeito de vocês, com as palavras de vocês. A Bíblia diz, tudo que invocar o nome de Jesus será salvo. A oração não precisa ser chique, não precisa ser bonita, não precisa ser bem elaborada. Ela só tem que ser honesta, sincera e com fé. Mas, como muitas pessoas, depois de trinta e tantos anos pregando o Evangelho, normalmente me dizem, minha primeira vez, não sei como fazer isso, eu quero fazer uma oração. Isso pode ser uma forma de te ajudar. Então, eu pediria que você, se depois de me ouvir, você falar, dá para repetir isso, de forma sincera, expressa o que eu estou acreditando. Então, eu vou pedir que vocês que vieram à frente, você que está nos acompanhando pela transmissão e tomando essa decisão, que você repetisse essa oração comigo em voz alta, pode ser. Então, diga comigo, Senhor Jesus, eu reconheço hoje minha condição de pecador e a sua de meu Salvador. Eu me arrependo dos meus pecados e pela fé. Eu me aproprio do teu perdão, da tua justificação e da tua salvação. Eu invoco o teu nome, Jesus, e a salvação que há nesse nome. E eu declaro que, a partir de hoje, minha vida é tua. Eu te entrego o controle total da minha vida. E eu oro que, a partir de hoje, o teu Espírito Santo venha habitar em mim e liderar a minha vida para que eu cresça no conhecimento de Deus. A partir de hoje, eu sou salvo. Eu sou parte da tua família. Eu declaro isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.